Oi, gurinhas! Oi, guris! Oi, crianças! Bom dia! Estamos indo fazer o que, meu amor? Levar o Gu na escola Largar o Gu na escola E gravar! E gravar pra vocês O que achou do último vídeo? Gostou? Acho que não, né? Porque não teve, quase viu Ah, não é que não teve, quase viu É que a gente tinha abandonado vocês, vocês ficaram em magoato, né? Mas a gente tá voltando agora É, mas é que o Tui também não tá entregando Daí a gente fica meio chateado Porque os últimos vídeos que a gente tinha postado Teve um vídeo que não bateu mil visualizações ainda Não? Não, tem vídeo que a gente postou E daí não bateu Então dá uma desmotivada Porque a gente faz com tanto carinho E a gente quer que tenha uma curtida Nossa, tu não sabe como um comentário nos incentiva De verdade Então curte aí, comenta e compartilha Se inscreve no nosso canal, pessoal Isso! Olha a cara daqui Parece esquimou Nem tá tão frio assim Tá assim, tá 11 graus aqui Hoje tá friozinho 11 graus Então bora pra nossa caçada Enquanto isso vamos mostrar um pouquinho da rotina De levar o Nenes na escola Nenes é aquela coisinha Gostosa Lindinha que tem ali, ó Coisinha gostosa de mamãe Então bora, né? E aqui Aqui é a parte que Toda vez que eu passo Parece que eu não moro aqui De tão gostoso que eu acho isso aqui Acho tão bonitinho É, eu lembro a primeira vez que a gente saiu Eu tô e o mano A gente veio aqui no Chick-fil-A Lembra? Aham E não sabia falar nada Não sabia falar nada E pior Do que não sabia falar nada Eu achava que a gente tava longe de casa Aham E tava do lado de casa A gente mora do lado desse Chick-fil-A Que é muito, muito legal E é engraçado que tem restaurante Vários restaurantes aqui Tem o Chick-fil-A Tem o Chipotle Five Guys Five Guys Tem esse Chili aqui Que dizem que é muito bom Tem Starbucks ali também Tem 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 esse Como é que é? Day Key É assim que fala, né, Nene? Day Key Ali Parece que é muito Parece que é muito bom também Mas a gente nunca consumiu nada Tu acredita? Fazer um ano? Um ano E você não sei no que que tem O que que tem ali? É lanche também? Vamburgas Nossa Um do ladinho do outro, né? Ah, mas aqui tudo funciona Mostra o carro roxo, que lindo A gente vai mostrar na saída Ah, tá Ó, caro roxo Caro roxo Mas conta pra nós Lilaise Conta pra nós, Ivana, vocês Tirar o zoom Conta o que? Nossa, mas... Os unhos e o sol Os unhos e o sol na tua carinha Ó, gente, aqui é a entrada da escola do Boa Sempre tem uma filinha Nesse horário é o horário que tem menos fila, tá? Por isso que a gente traz ele assim Mais tarde Em cima do laço É, ou bem cedinho também Não tem tanta fila não Muito cedo daí É Quando ele fica fazendo o que ali? Nada Entra pra sala de aula ou já? Já vai direto pra sala de aula, né? Vai direto Toda vez que tu chega, tu vai direto à sala de aula? Entendeu? Ó, aqui tem essa filinha aqui, ó Fila dupla Muito legal Nossa Você tá com frio? Você tá com frio? Eu tô Menino, tá frio Olha o barulho, olha o sol na cara da câmera Uhum E a gente chegando na escola aqui Ali tá a patrulha, o carro da patrulha E esse cara que tá aqui no canto Ele é um cara muito legal E sempre, 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 sempre nos cumprimenta Ah, e todos Aqui, mostra que tem várias pessoas lá, ó Uhum Lá no cantinho Todas elas estão ali pra ajudar a descer as crianças do carro com segurança Toda vez Todos os dias Na descida e na subida Na descida e na subida, né? Uhum Eu lembro da primeira vez que eu vim buscar o Gu Que não tinha plaquinha E eu tinha que falar com ele E responder qual que era a turma e o nome, né? Como isso é louco Porque eu não sabia nem a pronúncia Ela fica mandando ir, mas não tem pra onde ir Boa aula, te amo Tchau Nenis Eu amo muito Eu amo o que? Muito Eu amo muito Eu amo muito Eu amo muito Ah Ó, gente Essa menina trabalha num restaurante, ó É Essa menina É uma mulher já, né? É, menina É uma mulher, mas é uma mulher jovem Uma mulher jovem Então Bora lá Bora E aí, será que a gente vai conseguir ver o carro roxo agora? Acho que sim Tem ninguém atrás Todo dia ali É alguém que trabalha ali no Five Guys É Tem um carro lilás Purple Ele é um purple que muda de cor, furta a cor Essa é a nossa visão É a nossa visão Aham A gente tem que cuidar dos carros também, hein? Ali, ó, tá a dona do carro, ó A dona do carro no carro E é uma menininha Tem o quê? Uns dezesseis anos Tão bonitinha Ah, meu Deus Dirige direito Senão tu vai preso aqui É Aqui tem que andar a quinze por hora Mostra ali o guardinha Ali naquele guardinha Não sei se tu vai conseguir mostrar, amor Tô conseguindo Aqui nesse guardinha Onde entra os ônibus E tem a parte que passa as crianças que entram a pé Que entram sem estar de carro Isso Ali Pra ser seguro, né? Pra eles E aqui na frente tem uma outra escola também É É muito legal isso É a outra escola que é lotada de brasileiros A do Bull Não tem muitos brasileiros Não tem muitos Mas aqui tem bastante É Só que aqui é particular É aqui? É Dependendo da época do ano Dependendo do ano É de graça Porque daí os bilionários eles É Pra não pagar tanto imposto Eles fazem doação, né? É O que deveria E a virar imposto vira É uma parte Uma parte Que vira imposto vira doação Pra escola Daí eles pagam pras crianças estudarem É É muito legal esse tipo de coisa aqui, sabe? É muito diferentão Muito Muito top Então Bora lá Que ali tem os guardinhas Não sei se eles podem me multar Se eu tiver com o celular na mão Fui Aqui tem uma coisa legal Tá vendo que tem essas placas aqui, ó Informando E ali tá escrito, ó End school zone Que significa que é o fim da zona escolar Ou seja Aqui já dá pra andar Na velocidade normal Depois que passa isso Exato Mas ao mesmo tempo, gente Tem que cuidar Porque sempre tem criança, tá vendo? Tá vendo, ó E aqui Nossa Tem que ter todo o maior cuidado do mundo Com isso Que Alguns são boca abertinha Ah, não E criança aqui é muito, muito, muito importante pra eles, né? Não A criança é a base dos Estados Unidos É A educação da criança que transforma o país Que é o diferencial, né, cara? Que Bah E hoje eu tô muito barra Hoje tá barra Acordou muito barra Tá Então Bora achar lixo luxo Ah, só Fazendo um adendo aí Vai ter vídeo que a gente vai achar pouco lixo luxo Mas sempre vai ter lixo luxo no nosso canal assim Quando a gente sai pra caçar É que nem sempre a gente encontra muita coisa Que nem agora A gente tem uma hora pra fazer uma caçada E muitas vezes uma hora é nada Ah, e a gente vai começar a fazer outros tipos de vídeos também Espero que vocês gostem Vídeos mais mostrando o nosso dia a dia O que a gente faz Algumas coisas E tem um vídeo da Anessa fazendo uns negócios Indo no mercado Fazendo uns doces Pra uma Uma amiga Pra uma amiga dela De aniversário Eu vou postar isso pra vocês É um dia a dia diferente Que ela gosta muito E falando nisso Nós encontramos uma cadeira Agora tem duas Naquele dia a chance só tinha uma Olha, vou mostrar rapidinho Porque é só cadeira mesmo Não tem nada demais É uma cadeira rosa Pode chamar E nem dá por causa do sol É É uma cadeira rosa veia E uma E uma outra mais velha ainda Tudo velho De cima Tudo velho Então Ali tem o Rau É O Rau é esse caminhão aí, tá, gente? É esse caminhão aqui Que é o de mudança A Anessa só passou reto Não vou mostrar pra vocês Não, mas deu pra ver, Lima Ah, tá Grava tu Ai, ai, ai Hoje ele acordou Ai, ai, ai Hoje ele acordou estressado pelo jeito Ai, ai, ai Viu porque que ela não pode gravar, gente? Ela não mostra as coisas pra vocês Eu mostro Olha o tamanho do beijo Olha o tamanho do beijo Olha o tamanho do beijo Muito que eu dou a boa Bora O que tu disse? Bonitinho o sofazinho Tu vai querer levar? Não tem onde a gente colocar A gente tem um monte de sofá agora Olha, gente, que bonitinho Olha o tecido Tá inteirinho Só tá sujo, né? É, mas é Tá sujo das coisas da árvore aqui Uhum Lerebag não Tem lerebagas Acho que eles trocaram a... Olha, olha o estilo da Vanessa Olha, gente Olha que moderna que ela tá Não vim de pijama? Tá bom Não vim de pijama E a gente é assim aqui nos Estados Unidos Olha, olha nós Olha, não dá pra olhar Olha o nosso estilo aqui, ó Eu tô com frio Olha o chinelo O chinelinho O chinelinho O chinelinho Bora, bora que a gente tem que... Tem mais Mais, 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 mais Mais A gente tava pensando o seguinte, ó Investir numa coisa Mostra aqui a casa que não tem... A gente fica bem na rua, ó Aqui dá pra mostrar bem Aqui é um condomínio aberto, tá? O que que significa? Não tem portão pra entrar Aí as casas são assim, ó Tudo abertinho Tudo de boa, assim Tudo... Todas elas Algumas tem... Eu tinha aquelas... Aquelas árvores lá Mas é pra cobrir, tipo Que é mais... É porque tem piscina Privacidade por causa da piscina É, tem piscina Essa aqui já não tem, ó Essa aqui já não tem, ó Viu? Mas o que que eu tava falando? Eu tava falando que a gente vai investir um pouquinho mais no nosso canal Vamos E o que que é o investimento? Primeiro que o nosso primeiro pagamento do YouTube Não saiu E o que que isso significa? Ei, olha a minha mão na frente E o que que isso significa? Que a nossa primeira monetização ainda está retida no YouTube Só que tá acumulando as monetizações, né? Então agora a gente já tem monetização suficiente pra comprar uma GoPro Das mais novas pra ter uma qualidade melhor de vídeo Isso Isso De áudio E... Esse vai ser um dos investimentos Outro investimento é que a gente vai começar a ir pra cidades longes Pra gravar Pra ver se a gente acha dumpster Exatamente Pra fazer dumpster diving Pra vocês Ó, dumpster diving É... Porque aqui na volta não tem, gente A gente já procurou por tudo É Não tem E os que tem estão chaveado Ou ser chaveado É Quando eu digo assim com cadeado Com cadeado E... Quando não é isso tem placa avisando que é proibido mexer Aí tu não pode mexer Porque daí é invasão de privacidade É invasão de propriedade Uhum Eu falo de privacidade Tá? Então bora lá Bora A gente achou o nosso primeiro luxuzinho ali Parece que a gente achou mais uma coisinha aqui Mas o cara parou bem na frente Olha só pra passar Ui, hoje é o dia dos sofás, hein? Nossa, o sofá tá feio demais E aquela mesa de vidro lá Pera aí Pera aí Pera aí que o sol tá bem na frente Não vale muito a pena mostrar pra vocês isso ali, gente Tá muito sujo, muito feio Muito Aqui também, ó Esse tipo de coisa a gente prefere não mostrar Porque não tem graça Tipo, ah, tá... Desse tipo tem no Brasil, né? É Desse tipo tem no Brasil Então a gente prefere não mostrar pra vocês Então vamos pro próximo Vocês já perceberam que a gente anda tanto nesse bairro aqui Que vocês já conhecem eles de cor Quem nos acompanha em todos os vídeos já sabe onde a gente tá, né? Eu quero vir fazer um piquenique aqui, ó Tipo a Jaque e o Thiago Já sabem Jaque e o Thiago Deem um oi Que a gente sabe que vocês estão assistindo nós aí Ai, eu queria fazer... Eu quero fazer um piquenique aqui O que que te impede? Cobra A cobra Medo da cobra Ai, essa cobra pica E pica mesmo Picou o Maico É verdade Tu contou já pra eles que o Maico foi picar? A gente contou naquele vídeo Contou? Aham Só que eu esqueço, né? Então, bora Bora Olha, olha, olha Será que é lixo luxo? Olha Amor As ferramentas estão aqui Que eu preciso do pé daquilo ali A gente tá caçando pedra Mas você não consegue tirar Mas é só se arrebentar A gente precisa de um pé daquilo Mas a gente precisa de um pé preto, não um pé prata Isso aqui mesmo Pé, pé Não vai ficar no meio Olha Aqueles nossos espaços Não sei Não importa Pé, pé Quem não tem pé Olha Tem mais coisa lá Aqui é um ar condicionado Aqui tem um ar condicionado E aqui tem esse sofá caído aí Nossa Seria um ar condicionado uma vez Mas sai da drive Não, não tem nada a ver Não pode ficar na drive Sofá branquinho E a sofá cama também É o mesmo estilo do nosso ainda Só que o nosso ele é preto, gente Sofá É marrom Marrom escuro Tá bom Mas esse pé eu acho que daria nele sim Nesse Será que não dá pra tirar? Dá Se a gente tivesse a chave É Um outro assunto Que? Tu conseguiu tirar? Vamos pegar a chave pra não machucar tua mão Agora a gente já sabe onde é que tem E outra coisa É Traz o carro que eu vou ali filmar pro pessoal que eu ali Pera aí Vamos lá, gente Vamos caminhar juntos Aqui tem muito disso Muito, 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 muito Ó Quantas vezes vocês já viram a gente até jogando nisso aqui, né? Legal, né? Mas se é pequenininha Ah, já inchou Ah, que triste Ele já inchou Enchou porque tá úmido, tá vendo a água em cima Olha que legal Com detalhes Ó Ó Tem as Pra jogar E tem as Os pezinhos Tudo certinho, ó Bora Eu amei Ó, gente Que a gente encontrou É a mesma marca da nossa Aham É a marca mais barata, sabia? Sério? Mas é boa? Porque a nossa é boa Exato Só Quer abrir pra mostrar? Ai, o medo Nossa, fecha, 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 fecha Vamos saber, vamos saber como eles são limpinhos aqui Chega nesse estado Em cima não vou abrir, né? Não precisa, né? Não, não Chega nesse estado, então em vez de limpar, vamos botar fora, compramos outra É mais ou menos isso que eles fazem Gente Uma dessas aqui, ó Bom, esse dia eu fui no Cusco E uma igual a nossa Com água na porta e tudo Gelo Por 800 dólares É? É baratinho? É a mesma marca Mesma marca, gente Então tu imagine, né? Você imagine Como é É, e não dá pra converter, né? Não, não é de converter Mas mesmo assim se converter nessa Sai mais barato Barato É, mas se no Brasil fosse barato assim Todo mundo teria muito mais condições É que no Brasil só não é barato assim Porque o governo quer ganhar 70, 80% no produto O imposto pega todo mundo É, não vamos falar assim porque tem gente que vai ficar chateada Ai, o Brasil, vocês falam mal do Brasil, né? Não Não faz beijo você que tá assistindo, a gente não tá falando mal do Brasil Não falam mal do Brasil, eu amo o Brasil O problema é que tá difícil de viver no Brasil, tá caro demais pra viver Aí vão dizer, mas sempre foi assim, não sei o que É, mas desse jeito não foi Mas não, com o arroz é 50, quase 50 reais, né? Não, o arroz não é o problema, né? Mas o arroz todo mundo tem que converter Mas tu viu quanto é que tá a maçã? 15 reais o quilo Meu Deus, gente, que horror É maçã, gente Enfim, bora Vamos focar no foco Vamos fazer leite louche Olha lá, tem fogão Ah, tem um fogão ali Eu vou dar uma volta pra mostrar pra vocês, bora Vamos completar uma cozinha Vamos lá, a gente vai teletransportar Foi E aparecemos aqui na frente Olha o poder da edição Ah, tá sem os botão, mas os botão é baratinho pra comprar Ah, olha como é que é por dentro Aqui é curioso também, ó A parte eletrônica, que legal Não Agora, já sempre tem que botar fora, né? O quê? Acho que ficou quente o negócio ali Ah, mas eu acho que isso acontece com todos E tá sem o... Ó, ó Tá vendo? Tá ligado Apagou Ligou, apagou Ligou É porque minha mão tá aqui atrás, ó, gente Só vou descer Mas tá limpinho aqui em cima, bem direitinho, ó Esses aqui, olha Eu acho que ele deixou de funcionar alguma coisa mesmo São cuidadosos, ó E é um GE, ó General elétrica, ó Mas acabou, gente Mas acabou Verdade Mas acabou Tá vendo? Só os botões mesmo por aí tem que comprar Mas se eles botarem fora, ó Podem ter comprado um mais... Novo Novo, né? Porque fogão e geladeira branco aqui não se usa mais Mas é tudo de alumínio, né? Tudo prata Então, bora Bora que a gente tem que ir embora Ó, olha lá o danado Olha lá o danado Olha lá o danado Olha lá Lá em cima, ó Ele acha que ele é o que? Um macaco? Não, cara Tem só um estilo, meu bonito Tá chamando o outro Olha que vagabundo Que outro? Tem outro? Olha Não dá pra pegar bem Mas tá lá esse vagabundo Onde é que a gente tá indo? No Dollar Tree O que que a gente vai fazer lá? Olhar Ele fica bravo comigo quando eu digo que a gente vai olhar A gente nunca olha, só olha, né? Não, é sério A gente vai lá fazer o que? Conta pra eles Vê coisas pro aniversário do Nene A gente só vai olhar mesmo Pra ver se tem as coisas do aniversário dele Gente, hoje era dia de trabalhar em casa Era dia de trabalhar em casa hoje Shen Mas o aniversário do guri dessa semana que vem? O Manachem vem em uma semana O aniversário dele é dia É dia 4 Mas a gente vai fazer a festinha dia 7 Pensa Que é no domingo Pensa A gente tá chegando aqui no Dollar Tree É Pera aí Aqui no Dollar Tree Eu vou virar a câmera pra que tu consiga ver escrito Danado Pera Falar nisso Quando é que a gente vai fazer os dumpsters Atrás dos dumpsters Que... Ah, tem que comprar a garrinha Porque a garrinha que eu usei no trabalho e quebrei, né? Tu já comprou umas 3 garrinhas? Que 3, Vanessa? A Vanessa olha, gente Tu já comprou uma sumiu, lembra? Olha a cara da Vanessa Eu vou botar ela de castigo Olha a cara dela aqui De bolacha pra quem, né? Faz cara de quem tá de boa ficar de castigo Até parece Faz cara de quem Tem que comprar sabe o que? Coisa de Páscoa É semana que vem a Páscoa A Páscoa não é só em abril? É semana que vem já, amor A Páscoa E tu sabe que se deixar pra semana que vem a gente fica sem nada aqui Tem que comprar coisa de pariu Diz que nós ia ter que comprar Olha aí, pronto Já gastou o dinheiro, gente Vai, 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 vai Aqui, gente, tudo coisa de Páscoa Quer pegar a carrinha? Vou pegar Olha aqui, ó Acho que é um doce Parece uma pomba Deixa eu tirar o zoom aqui Ali é coelho Aqui parece coelho Mas aqui parece uma pomba Aqui no Dollar Tree com cinquenta dólares tu faz o rancho Literalmente É tudo um dólar e vinte e cinco, tá? Ah, ela já gastou dois e cinquenta já Leva nessa Olha esse Refrigerantes Ó, já vem uns ovinhos meio... Tu vai levar quantos ovos? Ah, vou levar os grandes Peraí Tu vai levar os pequenos grandes ou só os grandes? Vou levar os pequenos grandes Mas nesse a gente só tem um filho nesse Pequeno Mas nós vamos fazer caçar os ovos das crianças no condomínio Vamos? Vamos Novidades Bora, gente Aqui, ó, chinelo tipo Havaianas É tipo, tá? Não é Havaianas, ok? Por um e vinte e cinco Ó, gente, isso aqui é uma loucura Ness, Ness Esse pintinho aqui tá... Nossa, no vídeo minha mão tá escura Parece que tá suja Pô, mas não tá não, viu, gente? Só parece Não, amor, ó Olha minha mão Olha no vídeo, parece que tá escura Parece que o mundo escureceu É verdade Parece um zumbi esse pintinho É... Esse coelho também parece um zumbi, meu Deus Pensei que tóxidermia nele Tóxidermia Tá, vamos Aqui, junto com o coelho É porque coelho não põe ovo Não Palhaça Aqui... Aqui não é só coelho Esse coelho tá uma mistura de coelho com... Eu tô dizendo que o coelho parece um zumbi Ah, com... Fala Aqui não é só coelho da Páscoa Ah É pintinho da Páscoa também Porque os dois tem ovinhos Põe ovinhos Eu acho que é a outra opção Um, na verdade, põe E o outro vai lá e entrega A parceria Ó, gente, tudo isso aqui Cada item que tu tá vendo aqui Sim, é 1,25 Alicatezinho pra cortar as plantas 1,25 Flores feias pra caramba 1,25 Ah, eu gostei, Rodrigo Teu gosto é duvidoso Só isso que eu digo Aqui tem uns docinhos, né? Vários doces Tem chocolate aqui, gente Cada... Ó O coelho Por 1,25 Bob Esponja 1,25 Tem uma coelho maior, ó Coelho maior, 1,25 Será que é bom esse chocolate? Deve ser bem bom Pegam pra presmentar Ó, aqui tem branco, né? Só... Ó, esse aqui, amor, ó Pega pra presmentar Ai, gostei dessas balinhas aqui, ó Olha pra mim Pega pra presmentar E se for bom? Tem medo Tá, eu pego Tu que experimenta Eu não, vai que dá câncer O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Tu não sabe ler? Eggs Vamos levar que eu gostei Eu? Ai, ela não sabe ler, gente Ela não sabe ler Alguém vai comentar agora Ai, o Rodrigo é muito... Como é que é? O Rodrigo zoa demais com a Vanessa Coitadinha da Vanessa Olha pra mim, ó, coitadinha Olha pro pessoal que fala Eu dou nele, gente Bato nele todo dia Então a única hora que eu consigo me vingar é agora, gente Mostrando pra vocês Que eu sou feito de... Vou levar esse ou esse, amor, tu quer? É Esse? Pode ser, qualquer um Esse aqui, então Qualquer um, mas leva aquele ali Qual? O outro Esse aqui? É É a mesma marca? É a mesma marca Deve ser o mesmo chocolate Tudo igual Tudo Uh Vambora Vambora Esses ovos já vêm recheados É legal, né? Muito E aqui tem coelho de chocolate branco Branco, branco Nossa, que branco isso Branco, branco White White White, white Chocolate Chocolate White Cookie É cookie? Com cookie Ah, é cookie Não precisa do lado dessa senhora, muito queridão Moedas? Moedas Hum Oh, money Yeah, money Sorry, please O melhor tipo de moedas Ah, ok Chocolate Love chocolate? Você love? Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Eu sou Meu amor Ah, good Have a good day Você também Você também Pra quem nos viu, quem nos vê, né? A gente conversando, né? Aham Muito que a gente entendeu o que a gente falou, né? A gente entendeu? A gente entendeu? A gente entendeu um pouquinho, a gente se comunicou, coisa que a gente não fazia tempos atrás Nos últimos vídeos Vamos ali no... Ela mostrou que gosta dos ovinhos de chocolate, que ela gosta das moedas de chocolate Tem bem aqui Tem bem aqui Hum Fischer Price, nossa Gente, Fischer... Gente, Fischer Price Achei que ela disse, é proibido gravar Vamos bater no escolar aqui é muito barato, gente, pelo amor de Deus Mas cada item desses é um em 25, que a gente não precisa de nada, Vanessa Vai te botar Não, eu quero pra pegar pro... Pro que? Pra lembrancinha do Deus Essa criança gosta de brinquedo, não de... Por pior que seja o brinquedo Eu vou botar também Vou botar, mas vou botar umas coisinhas legais Matéria escolar, quem gosta, Vanessa Eu não gosto nem de ir pra escola Adoro desenhar Adoro desenhar Adoro desenhar Adoro desenhar Não adianta, eu vou ter que ensinar ela Essas coisas, gente Não adianta Vai, ó Tu sabe o que cê diz, né? Eu sei, amor Só pra eu saber Eu achei que tu não sabia Tava querendo te ajudar Ah, meu A gente tá querendo Uhum Olha isso Tua cara essas coisas aqui, ó Hã? Tua cara essas coisas aqui Olha que educada que ela é Olha isso aqui, amor Olha isso aqui, gente Os braceletes de... Braceletes Aqueles que iluminam, sabe? Sabe Será que eles iam gostar disso aqui? Não Isso aqui? Isso é pra dar na cara um do outro Isso aqui não vai dar certo Você já tá levando soco? É, gente Muitas novidades que a gente tem que contar pra vocês Não Tem dado em casa? Olha o tamanho do ano Se não tem dado, leva esse dado O tamanho do ano que é bonitinho Eu gosto daquele de quatro portas Quatro portas Uhum É, pois é Eu tinha visto também Umas tatuagens pra eles Tá Ó o produto de limpeza, gente Tudo isso aqui é 1,25, ó Marca boa Marca boa É 1,25 Marca boa, verdade Isso aqui, gente Vocês precisam comprar isso aqui, ó Isso aqui pra tirar qualquer sujeira do banheiro Qualquer coisa Na verdade Isso aqui tu limpa até a tua vida Se tu quiser Impressionante Ô, sério Olha o tamanho desses baldes de água aqui Eu chamo de balde, né Mas olha esses copos de água louco aqui, ó 3 dólares Três Três doletas Ô, essa parte aqui é nova Não tinha aqui no Dollar Tree Esse, pelo menos, né Olha que decoração Meu Deus Esse aqui é um monstro, cara Olha que bicho mais medonho Meu Deus E eu não teria um desses Olha aqui, ó 5 dólares Qualquer coisa aqui Ó Que legal, cara 5 dólares cada um desses aqui E do nada A gente nem tava gravando, né gato? E de repente aconteceu o que? A gente encontrou isso aqui É só limpeza Nessa, tu tem noção que é só limpar? Vou mandar foto pros amigos E eu gostei muito Foi dessa cadeira grande aqui, ó Gostou dessa? Uhum Que bonita, né? Imagina o conforto com essa cadeira Deixa eu ver do outro lado Esse aqui, um dos Criado Mudo Essa cadeira aqui, ó Ah, os Criado Mudo estão quebrados Ah, essa cadeira tá linda, amor É, mas ela tem lerebuggas Tem lerebuggas? Olha a lerebuggas Ah, que pena Será? Porque ela tá novinha, né? Novinha ela não tá, mas Deve ser muito confortável Tu deve sentar nela Que fica com vontade de dormir É Olha a gente Mas se tu sentar e os lerebuggas te pegar Os lerebuggas te pegar na bunda Pô, mas isso só aqui tá legal, né? Mandar pro pessoal, né? Mori, sai aqui dessa parte de baixo Não sei, sai Nessa tá novo Não tem nem cheiro É que tá molhado porque choveu agora a pouco, tá gente? Mas olha que lindo Meu Deus Mas eu vou mandar Você vai mandar? Vou Então manda Eu vou fazer stories, peraí Essa Nessa Pegou? Essa pomada que o Gu usa bastante Que ele tem dermatite Então usa bastante É 1,25 Mas na verdade Todos esses remédios aqui, ó É tipo uma farmácia essa parte, tá? Tudo Qualquer coisa 1,25 1,60 O que que tu quer? Aquelas fitinhas pra botar no dente pra branquear Será que é bom? Não sei, leva, vamos ver Leva a branca, aquela 3 dias Qual a diferença de 1? 3 dias Tem 6 unidades Essa de coco Ah, sabores É Então essa aqui eu quero Essa de carvão acervado Vou levar Desde que não caia o dente tá bom, né? Esse aqui que tá acabando o nosso lá em casa Então vambora O jeito que ele usa tem um monte Uma pronta Deixa eu ver qual ela é Meio de 15 Ah, eu tô encanado nela Mentira Ó, ó Sabe Pega um Reese's que ele gosta Gente, cada pacote disso aqui, ó 1,25 Desses doces Hershey's Ah, os drop, ó Nunca comi drop do Hershey's Pega aí Ah, tem branco, ó Aham Olha a quantidade de coisa no carrinho Depois eu vou mostrar quanto é que deu Snickers nisso Tem que ser melhor Tu não gosta de Snickers? Gosto Aí é um papatão, ó Ai, Kit Kat branco Tem um aqui só, ó E é bom Kit Kat branco? Tem que ser Um roxo isso ali, ó Enfim, tem um monte de... Ó os Alpístines Não, não é Alpístines Girassol Alpístines Peguei Peguei até o jeito Tudo Nada Nunca Nunca aconteceu Ó, gente 1,25 Ó, tipo Ah Pringles Pringles Estilo Pringles Estilo Pringles Estilo Pringles Mas quem gosta de doce aqui é o lugar Mas tá caro 1,25 O quê? Caro Meu Deus No Brasil é 8 reais Levo? Não Tem só 4, né? Pô, isso aqui é tipo fino, né? Eita Tipo fino, né? É, tipo fino Legal É, Harigo é a marca mais... Aqui são os 5 reais, ó 5 reais, 5 dólares 5 dólares 5 dólares Uma caixa de Magno Bem Jerry Esse aqui é um sorvete muito gostoso Eu não vou pegar porque eu tô um pouquinho gordinho agora Eu não quero continuar gordinho Isso aqui é tudo coisa pronta, tá, gente? É só botar no... No microondas Ou na airfryer E ficar... Perfeito Olha a pizza 4 dólares Que legal Olha aqui Olha onde a doida foi Olha onde a doida foi Não tem tipo oxi, sabe? Oxi-clean Tô contando pra eles as comidas prontas que tem aqui, ó Por 5 dólares, 3 dólares E se eles quiserem a gente pode experimentar A gente podia fazer um vídeo experimentando coisas estranhas Agora a gente vai pegar a bolachinha A melhor bolachinha do mundo Ela Ela tá atrás de uma bolachinha que ela come sempre Vamos ver se ela acha Tu achou? Achei Então tu pode levar só uma Vamos O que tu falou? Não Mostra o povo aqui daqui Essa bolachinha é a que eu coloco lá no meu espaço Pra elas tomarem um cafezinho comendo a bolachinha Essa bolachinha tem chocolate Tá bom, né, Sam? É que quase nunca tem Mas tem que pegar bastante Ah, sempre tem Porque quase nunca tem Sempre tem, gente Sempre tem Ela que é exagerada Olha os pacotes de óleo Tudo 1,25 Essa aqui aí é a mesma marca Também é uma delícia Só que ela é toda coberta de chocolate, ó É porque que ela é mais cara, né? É, vou levar também Meu Deus Vou levar dois Tinder Bueno por 1,25 Tá certo? O pacote tá grande Mas não tá dizendo preço aqui Você ainda vai ser enganado? Quando não tem outro preço aqui É tudo 1,25 Tá no chão o preço Tá lá embaixo o preço Tá abaixo Então agora a gente vai pra fila pra pagar Tem outra fila lá, ó Não tem? Não Não É aqui mesmo, ó Deixa a mão de repassar na nossa frente Ô, gente, uma coisa que aqui nos Estados Unidos é muito comum, tá? Isso, ó, é 1,25 óculos Aí tu vem aqui e vai experimentando até o que funcionar E aí tu leva embora Tu acredita nisso? Não É 1,50 Não, é 1,50 1,50 1,50 É o óculos É o óculos E foi, Valência? Não, eu tô te evalindo a vida Deixa eu Eu quero Ó, tem um monte Eu não boto que vai que alguém que botou tá com conjuntivite Já pensou que é um problema? Mas olha aqui o nosso plano A gente compra o óculos A gente compra o óculos e compra a capinha também do óculos até que é de couro Coro 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 Hum Então tá Até Quanto vocês acham que vai dar essa compra? Quanto você acha que vai dar essa compra? Eu acho que com as taxas vai dar uns 35 dólares Eu vou chutar 50, tá, gente? Você vai chutar 50? Vou Vou chutar 50 dólares nesse carrinho Eu chutei 35 Se eu ganhar, o que que eu ganho? Um carrinho cheio de coisa pra comer É, esse aqui eu já vou levar Então O que tu quer ganhar? Esse aqui eu vou pagar? Não tem graça? Eu deixo tu dirigir o carro Ah, toma nos olhos Aquela não gosta, gente Dirige o carro Isso eu já faço todo dia, não dá? Mostra pra nós aí quanto é que deu a compra Isso que a gente tirou coisa, né? Porque na hora a gente foi ver E não era 1,25, era mais caro É, 45 com 25 deu Por que aquele negócio de 25, não sei o que que é 100 dólares? 1,75 de taxa deu Deu pouca coisa de taxa Pois é, gente, é isso aí Agora a gente vai encerrar o vídeo Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Muito obrigado Obrigado E não esquece Se inscreve no canal Deixa um comentário Seja nosso amigo É Se você nunca veio pros Estados Unidos Compartilha Tá pensando em vir pros Estados Unidos Chama a gente Nós temos agora um serviço chamado Te busco no aeroporto Te larga onde quiser Te leva onde precisar É, nós temos esse serviço aqui também disponível A gente já tá fazendo isso Primeiramente eu estou fazendo esse serviço nos sábados Né? E nas quartas-feiras E algumas quartas-feiras Sábados e domingos, né amor? É, né? É, se você decidir Ah, tô indo pros Estados Unidos Vou chegar na Flórida Em Orlando Rodrigo, tu me pega lá e me leva no hotel Me ajuda com as coisas Vem, vem que esse também é um serviço que eu tô prestando agora Outra coisa Se precisar que a gente pegue chave com o corretor Quem é o lugar, né? Do Brasil Isso Se precisar que a gente pegue a chave do corretor Porque o corretor geralmente não trabalha sábado e domingo Vocês estão chegando em sábado e domingo aqui A gente pega a chave com o corretor E leva a chave pra vocês Tudo certinho Ficou interessado? Chama a gente no Instagram Nosso Instagram tá na descrição aqui Isso E que a gente te ajuda com isso, tá? A gente cobra bem baratinho, bem acessível E por que a gente faz isso? Porque quando a gente precisou, ninguém fez por nós Ninguém fez por nós Ah, mas vocês vão cobrar, Rodrigo? Isso é América, querido Até pra botar um prego Aqui se cobra É assim que você vive E também pra gasolina, né? O tempo de trabalho Tudo, tudo, tudo É serviço, entenda isso Tu tá vindo pra América? Não espere que algumas pessoas façam coisas de aspa graça pra ti, tá? E não vão cobrar baratinho ainda E não cobra Que nem nós Vão cobrar bem caro É, esse é o serviço Beijo Beijo Tchau 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 Tchau